Tudo bem, Lidlá? Podem perguntar? Pronto, gravando, fique à vontade. Boa noite a todos os presentes, tanto membros como não membros da nossa Associação Nacional das Advogadas e Advogados de Direito Digital. Inicio aqui hoje a nossa palestra, o nosso webinar sobre tributação na economia digital. E quem vai, como convidada hoje, nos ensinar bastante sobre o tema é a doutora Lisa Korkman, sócia do Matos Filhos, advogada da área de indústria de tecnologia e entretenimento, tributarista, com expertise em direito digital. Atua no Matos Filhos, prestando consultoria, atendimento multidisciplinar para o mercado de tecnologia, o mercado de direito digital na área de direito tributário. É professora também, foi minha professora na Future Law, é uma advogada reconhecida, a quem eu agradeço de dispor aí do tempo e do conhecimento para nos ensinar aí sobre tributação da economia digital, que é um tema bastante importante, não é muito divulgado, falado e é um tema de extrema importância para quem advoga, não só em direito digital, mas advoga aí para empresas que pretendem, com o crescimento do e-commerce, do B2B, do B2C, entendeu? É fundamental que um advogado de direito digital entenda aí o sistema tributário e como é que funciona a tributação e meios digitais. Ricardo, também agradeço aí pela porta aberta aí para o evento, como nosso presidente aí da ANAD, a quem passo a palavra aí para começar o evento com a doutora Lisa. Obrigado, Marcelo, obrigado aí pelo convite estendido à doutora Lisa aí, muito nos honra com a sua presença e compartilhar conhecimento, então aqui nós somos eternos aprendizes, né? Então, eu também não, tributário não é muito a minha área, mas eu gosto muito de aprender sobre o assunto e estou aqui também para tentar contribuir da melhor maneira possível e agradecer o convite em nome de todos os membros e membros aí da ANAD. Seja muito bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade e tenha um ótimo evento, precisando da gente, só chamar a qualquer momento, tá bom? Obrigado. Ótimo, obrigada Ricardo, obrigada Marcelo, prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco de tributação da economia digital, enfim, eu até preparei uma apresentação para a gente cobrir os principais pontos, mas eu queria deixar totalmente todo mundo à vontade para me interromper e se tiver dúvidas, acho que a ideia é que a gente faça um bate-papo e a minha intenção aqui é tentar passar para vocês os principais desafios, os principais desafios que a gente acaba vendo quando a gente, né, trata de tributação na economia digital, então não sei se todo mundo está vendo minha tela. Estamos sim. Então tá. Bom, vamos lá, então acho que o primeiro ponto que eu queria falar quando a gente trata dos desafios da economia digital é a evolução das relações de consumo, né? A nossa Constituição, que é de 1988, ela tem ali receitas muito segregadas, então o que ela fala? Ela fala, olha, as receitas decorrentes das vendas de mercadorias serão tributadas pelos estados, as receitas decorrentes da prestação de serviços serão tributadas pelo município. E aí, no mundo da economia digital, é muito difícil você falar que alguma coisa é uma mercadoria, ou que alguma coisa é um serviço, ou que alguma coisa é um direito, é tudo muito mais fluido, né? Então, a gente tentar adaptar a legislação e as regras constitucionais que a gente tem hoje para a economia digital, por isso só é um desafio, porque você não tem essa clareza do que é o que, né? Então, um exemplo disso é justamente a tributação do software. O que é o software? E o Brasil se debateu sobre essa disputa entre estados e municípios por 20 anos, mais de 20 anos, né? A gente teve uma ação que foi julgada recentemente pelo Supremo e que tinha iniciado em 1998. Então, a gente está falando de mais de 20 anos de uma discussão para decidir se venda de software, licenciamento de software, deve ser tributado pelo ISS, que é aquele que a Constituição, que é aquele que a Constituição fala que é atribuído aos municípios, ou pelo ICMS, porque seria uma mercadoria digital e, portanto, receita dos estados. O que a pessoa pratica? Não, não, não. Ixi, acho que é alguém que não está no mundo. Então, quando a gente fala de tributação no Brasil, a gente ainda tem essas amarras, né? O que é sujeito ao ISS? É tudo que não é sujeito ao ICMS e que está na lista de serviços sujeitos ao ISS. Ou seja, você tem que ter uma definição legislativa muito específica. E, como a gente bem sabe, o desenvolvimento da nossa legislação não acompanha a evolução tecnológica. Então, a legislação tributária está sempre correndo atrás do avanço tecnológico e a gente tem uma constante disputa entre estados, municípios, entre os estados com os próprios estados, os municípios com os próprios municípios, para entender de quem cabe aquela tributação. E aí, acho que esse é o principal cenário que a gente vê no Brasil, quando a gente fala de tributação da economia digital, mas, sem dúvida, a gente tem desafios próprios da economia digital no cenário mundial, né? Isso porque a gente vê, por exemplo, uma discussão muito grande com relação à tributação das big techs e à tributação dos players da economia digital. Por que isso? Porque a tributação sempre foi atrelada à fonte de produção daquela riqueza. Mas, a partir do momento que a gente vive numa economia digital, onde você não tem mais esse nexo material, né? Por quê? Porque você pode estar aqui e estar vendendo para o mercado de Singapura, você pode ter o seu diretor morando num país, e vocês fazem videoconferência, e é isso que a gente estava falando agora, de como o mundo, ainda mais agora, é muito difícil você falar aonde é o local da prestação de serviço, aonde que você está explorando aquela atividade, se a gente vive nesse mundo digital, né? E acho que a pandemia forçou isso ainda mais. Então, existe um questionamento muito grande, que é justamente onde que essas empresas de tecnologia estão pagando seus impostos? Elas estão pagando tanto imposto quanto as empresas que estão fisicamente sediadas naquele lugar? Será que a gente tem que rever as normas de tributação internacional? Então, mesmo quando a gente fala de tributação internacional, acho que é importante a gente falar de uma iniciativa do OCDE, que é o BEPS. E o BEPS, que é Base Erosion and Profit Shifting, basicamente, ele trouxe ali uma série de ações para combater esses desafios da economia digital. Então, como que a gente faz para criar regras de tributação direta e indireta para evitar que os players da economia digital acabem se beneficiando do fato deles serem da economia digital? Então, isso por si só não pode ser um diferencial com relação à arrecadação tributária internacional. E aí, enfim, a gente tem a União Europeia também criando uma comissão para propor essas medidas de ajustes fiscais. Então, muito tem se discutido sobre criação de um imposto digital. Será que a gente tem que criar um imposto digital para ter certeza que a gente vai equalizar a tributação dessas grandes empresas de tecnologia que são do mundo digital? Enfim, a gente tem alguns desafios também aqui no Brasil com relação à marketplace. Acho que o interessante da gente falar de marketplace aqui é porque realmente essa foi uma das grandes evoluções que a gente teve no ambiente digital e que foi protagonista durante essa pandemia. Então, a gente tem o Fisco querendo passar para essas plataformas também o controle pelo recolhimento de tributos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem regras onde plataformas que prestam serviços de intermediação, essas plataformas digitais, precisam declarar os CPFs de todas as pessoas que compraram e venderam através da plataforma ou CNPJs, para que a plataforma não esteja sujeita ao ICMS. Então, a gente vê essas obrigações acessórias sendo criadas como um mecanismo do controle do Fisco. O Fisco fala para onde que toda essa riqueza está passando. Ah, está passando pelas plataformas. Eu não consigo fiscalizar tudo que eu preciso fiscalizar. vou impor nas plataformas uma obrigatoriedade de verificar se esse tributo está sendo recolhido ou pelo menos de me falar quem está comprando e vendendo para que eu possa fazer essa fiscalização depois. E acho que isso é uma tendência, como a gente vai ver, do que está acontecendo aqui quando a gente fala de propostas legislativas. Então, acho que o grande contexto que a gente tem aqui é que os estados, obviamente, buscam ampliar a arrecadação dos marketplaces. A gente tem uma série de estados imputando responsabilidades solidárias ao marketplace, com base no convênio 106. E aí a gente tem também a pandemia do Covid criando uma queda de arrecadação. Os estados, voltando para o meu primeiro ponto, já estavam fragilizados com relação à arrecadação tributária, porque os estados são aqueles que são responsáveis por recolher as receitas de tributação da venda de mercadorias. E a gente vive, na economia digital, uma transformação, onde tudo acaba sendo muito mais ligado a serviços. Então, quando a gente tem uma economia onde existe esse shift de aquisição de mercadorias para prestação de serviços, e eu acho que isso é uma tendência da economia digital, o que acontece? Os estados deixam de arrecadar o tanto que eles arrecadavam antes. Então, eles precisam, de alguma forma, encontrar caminhos para se sustentar. e para conseguir achar como melhorar essa arrecadação deles. Acho que quando a gente fala também de adaptação do cenário legislativo brasileiro que a gente tem, discussões constitucionais, a gente tem uma recorrente discussão com relação à reforma tributária. Então, acho que todo mundo entende de que o contexto que a gente vivia em 1988 não pode ser aplicável ao contexto econômico que a gente vive hoje. Então, é muito difícil a gente encaixar o quadrado numa bola e falar ah, não, isso daqui, então isso é um serviço. Mas isso, na verdade, é alguma coisa que tem uma natureza muito mais fluida. E a gente tem todas as discussões com relação à própria gestão dos estados, dos municípios, dessas verbas que são arrecadadas. E parte disso dá margem para a discussão de uma reforma tributária, que, como sempre, é uma pauta política superimportante. E o que a gente viu evoluir no ano passado foi justamente a proposta do governo de criação de CBS. E aí é curioso, porque quando a gente fala de CBS, a gente estava falando da unificação do PIS e COFINS. E não de ISS e ICMS. Mas acho que a CBS, ela é quase que uma cisãozinha de parte de um projeto muito maior que previa a criação do IBS. E o IBS seria um imposto único que englobaria ICMS, ISS, PIS, COFINS e PI. Então, era uma tentativa que estava no Congresso para tentar arrumar esse carnaval tributário que a gente tem aqui no Brasil. Mas o governo acabou entendendo que a força que existia seria justamente só com relação à CBS. E aí, acho que a curiosidade com relação à CBS, quando a gente fala de economia digital, é que ele estipulava já no projeto de lei a responsabilidade tributária às plataformas digitais. E aí ele falava o quê? Que basicamente qualquer plataforma ou qualquer pessoa jurídica que atuasse como intermediária seria responsável pela verificação dos tributos. E aí, acho que quando a gente vê isso acontecendo, isso ocorreria tanto em operações internas quanto nas operações de importações de bens. E aí ele falava até de plataformas localizadas no exterior, que, enfim, acho que tem toda uma discussão se isso seria possível ou não, onde você prevê uma arrecadação sobre uma plataforma localizada no exterior. Mas fato é que a gente vê essa tendência que a gente estava comentando até agora de migrar a responsabilidade tributária para as plataformas digitais. Então, ter as plataformas digitais efetivamente atuando como fisco. Então, ó, você, plataforma, só vai comercializar se você tiver certeza que foi pago a CBS. E aí, o que aconteceria no fim do dia, né? Como que muitas plataformas se posicionaram? Eles falam eu não tenho como verificar que todo mundo que está transacionando através da minha plataforma fez o recolhimento devido da CBS. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente vou pagar de novo. E eu vou passar esse preço para o consumidor final. Então, a gente tem aí, no meio de uma pandemia, quando a gente estava vendo a importância das plataformas no desenvolvimento econômico, né? E como era importante a gente contar com as plataformas, um ônus enorme sendo proposto pelo governo nas plataformas. Fala aí, Marcela, estou vendo que você tem uma pergunta. Tem algo parecido com a CBS lá fora? Tem. Tem. Então, a gente tem alguns países da América Latina que têm previsões previsões com relação à transferência de responsabilidade para as plataformas. Mas, eu acho que a maior crítica que a gente tem é que, e acho que essa crítica vale sempre quando a gente pega a Projetilê aqui no Brasil, é que a gente tem uma realidade aqui no Brasil muito diferente do que existe no resto do mundo. Então, mesmo quando a gente vai ver pelo marco civil da internet qual é a responsabilidade das plataformas, o que as plataformas efetivamente precisam desenvolver, é quase que um absurdo você falar que a plataforma vai ser responsável por verificar recolhimento tributário. Mas, existem, sempre tem, dois lados disso. Então, tem plataformas que entendem que seria favorável esse recolhimento por parte das plataformas todas. Por quê? Porque elas entendem que, de alguma forma, tem plataformas que atuam no mercado cinza e que isso não poderia continuar dessa forma. Então, por isso, faria sentido estabelecer a CBS até como um filtro de mercado. Então, tem discussões para todos os lados. Mas, fato é que você vê que a economia digital começa a chamar atenção e começa a ter uma relevância nesses projetos de lei de reforma tributária. E até porque tem que ter mesmo, acho que não dá para a gente ignorar o que a gente está vivendo hoje e o protagonismo que a economia digital tem ganhado no nosso cenário econômico. Mas existe essa possibilidade em outros países da América Latina num cenário muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E aí, enfim, abrindo de novo para quem tiver perguntas. Muito obrigada, Marcelo, pela pergunta. Se alguém mais tiver perguntas, pode fazer. E aí, quando a gente fala então de perspectiva legislativa, a gente falou um pouco no começo de que alguns países estavam estudando a criação de SID digital. E isso tem sido muito questionado mais recentemente, até pela própria OCDE. Mas, fato é que aqui no Brasil, e aí pegando o gancho nesses estudos internacionais, e se baseando nisso, falando que não podemos ficar de fora desse tipo de arrecadação, então temos que criar uma SID digital. E temos que criar essa SID digital justamente porque os players de tecnologia não pagam tributos aqui no Brasil. Mas quando a gente olha para a carga tributária brasileira e olha para os players de tecnologia, a gente sabe que todos eles estão aqui no Brasil, e todos eles estão pagando todos os tributos, até porque não tem como não pagar tributos. E mesmo para quem não está no Brasil, e aí voltando para o ponto que o Ricardo fez quando a gente estava conversando antes de entrar ao vivo aqui, se você quer comercializar alguma coisa de fora do Brasil, a gente tem um mecanismo de tributação na fonte e um mecanismo de tributação na importação tão oneroso que já abarca qualquer tipo de tributação que seria necessária para esse mundo digital, sabe? Então acho que é muito descasado da realidade a gente trazer essas propostas relacionadas à criação de imposto digital aqui no Brasil, que a gente já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, que a gente já tem todos esses players, os grandes players de tecnologia aqui no Brasil, quem não está no Brasil está pagando mais imposto ainda nesse tipo de operação, então a verdade é que não faz muito sentido a gente discutir aí a criação de CID digital, né? inspirada nessas iniciativas internacionais. No fundo é só a voracidade do Estado em arrecadar com esse falso argumento, né? Exatamente, porque acho que o ponto é exatamente isso, essa CID digital, como ela foi proposta, e isso é um projeto de lei que está, que teve inclusive uma audiência pública na última segunda-feira para discutir esse projeto de lei, então é uma coisa super atual que está sendo discutido agora mesmo, ele foca nas empresas que têm uma receita global superior a 3 bilhões de reais e uma receita bruta no Brasil superior a 100 milhões. Então, a gente está falando das big techs e todas essas empresas que têm uma receita bruta global superior a 3 bilhões de reais, uma receita no Brasil superior a 100 milhões de reais, estão no Brasil, porque hoje em dia não dá para você explorar esse tipo de atividade de fora e quando a gente fala da importação de um serviço e como a gente falou tudo na economia digital é serviço, a gente tem uma carga tributária aqui no Brasil de 40% ou mais, entendeu? Então, fica inviável, não é competitivo e quando a gente fala que esses players estão no Brasil e estão sujeitos à tributação, a gente está falando de tributação de um imposto de renda e CSL de 34% atualmente, de Piscofins, de ISS, enfim, acho que uma série de fatores que é difícil dizer que alguém não está sendo tributado aqui no Brasil. E os fatos geradores para essa SID digital é, enfim, disponibilização de plataforma digital que permite a interação entre os usuários, exibição de publicidade em plataforma digital, transmissão de dados de usuários localizados no Brasil. Então, de novo, a relevância da plataforma voltando a ser discutida no cenário tributário. E aí, a gente tem também variações desse tema, com a contribuição social especial sobre serviços digitais, que, essencialmente, também é uma outra contribuição focada nesses grandes players da indústria de tecnologia, e sempre focando no fato de que esses players não podem ficar, que o Brasil não pode ficar de fora do cenário mundial e tem que adaptar ao que está sendo estudado com relação à tributação através da criação de um imposto, um tributo, ou uma contribuição específica para as plataformas digitais. Bom, a gente tem também discussões com relação à vendas multicanais, então, são propostas que estão atualmente no Congresso para discussão, e basicamente aqui com relação à incidência do CMS quando a gente fala de estabelecimentos que trazem aí esses multicanais, e acho que isso cada vez mais vai ser uma realidade, então, isso daqui é mais um exemplo que eu quis trazer sobre como a gente vê a legislação tributária tendo que correr atrás do que efetivamente está acontecendo no mundo, acho que a pandemia acelerou essas vendas através de diversos canais, e acho que o que se espera da reforma tributária, então, como sempre, seria, enfim, segurança jurídica, um novo cenário para investimentos, para colocar o Brasil no cenário internacional, focando no fim da guerra fiscal, tendências globais, enfim, redução de burocracia, simplificação e redução de desigualdades. Bom, quando a gente fala de cenários da reforma tributária no Congresso Nacional, acho que a gente está, todo mundo tem ouvido muito de imposto de renda, porque é o que a gente tem falado mais recentemente, mas a verdade é que o capítulo anterior dessa discussão foi focado no IBS, que nem a gente falou, e na CBS, na criação e na constituição de um imposto sobre bens e serviços digitais, e aí, de novo, eu também não entendo por que eles focam em imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços, se o foco de uma reforma tributária é evitar essas qualificações de bens e serviços, acho que deveria ser imposto sobre tudo, contribuição sobre tudo, e tentar fugir um pouco dessas definições constitucionais que a gente tem que, atualmente, não casam mais com a economia digital. A gente tem, então, acho que o que está mais em discussão no momento é a tributação do imposto de renda, a reforma do imposto de renda, que a gente teve de discussão de tributação indireta está parado no Congresso Nacional, então, a gente não sabe como que isso vai evoluir efetivamente, tem toda uma discussão de como que isso vai ser implementado na prática, se os projetos de lei que existem são projetos de lei que efetivamente vão conseguir atingir o resultado que eles almejam, quando a gente fala de impactos no setor de tecnologia, acho que a gente vê que todos os projetos de lei miram nas operações com intangíveis, que hoje, como intangível, não é bem, não é uma mercadoria, e como intangível também não é um serviço propriamente dito, apesar de existirem alguns intangíveis na lista de serviços, isso não estaria sujeito a essa tributação indireta aqui no Brasil, então não estaria sujeito nem o ICMS nem o ISS, ou pelo menos seria possível discutir isso, então acho que a reforma tributária tem como um dos grandes focos a tributação de operação com intangíveis. Esses dias me perguntaram se seria possível colocar um NFT ou uma criptomoeda no inventário, e se isso seria tributado pelo ITC-MD. Justamente a pergunta do advogado era, pô, é algo que é intangível, eu não tenho, tem, tem, eu não sei nem como declarar isso no imposto de renda. É, mas tem que declarar, Marcelo, e aí, esse é até um bom ponto para a gente conversar um pouco, que acho que é super relevante, que é quando a gente fala de cripto, né, que a gente vê uma evolução super grande também na economia digital com relação à utilização de criptomoedas e a qualificação até de NFTs como criptomoedas também, e como que isso se encaixa se a gente não tem nenhuma legislação específica sobre o tema, né, a única coisa que a gente tem é a instrução normativa 1888 que disciplina basicamente quais são as obrigações acessórias que devem ser cumpridas por quem transaciona criptomoedas no Brasil. Então, acho que respondendo aí essa só dúvida, acho que quando a gente fala de NFTs, eu acho que pela definição que a gente tem na instrução normativa, isso se adequa a uma criptomoeda, pelas perguntas e respostas que a gente tem da Receita Federal com relação à declaração de criptomoedas, a gente sabe que isso tem que constar como outros ativos na declaração de imposto de renda, então isso tem que estar declarado e essas transações têm que ser registradas com o fisco através da instrução normativa 1888. Então, óbvio que tem os limites de isenção, mas fato é que se a gente está falando de valores relevantes, acima de 30 mil reais, o contribuinte tem que prestar atenção nessas consequências fiscais e acho que criptomoeda é todo um mundo novo, que a gente também tem uma série de projetos de lei sendo discutidos no Congresso e de como que isso deve funcionar aqui no Brasil, mas a gente sabe que isso tem ganhado uma importância incrível na economia digital. É, aumentou muito a procura, né? E tem muita gente investindo nisso, bombou o investimento em criptomoedas. Sim, a gente tem mais, a gente tem o dobro de pessoas investindo em criptomoedas no Brasil do que a gente tem de investidores na Bolsa, pra você ter uma ideia. Então, isso mostra como o brasileiro gosta de tecnologia, investe em tecnologia, né? E acho que a gente vê justamente isso crescendo muito no Brasil e sendo um alvo pra essas grandes empresas de tecnologia virem pra cá. Então, o Brasil é um mercado super digital, é um mercado que gosta de tecnologia, tá todo mundo no telefone 24 horas por dia, tá no Facebook, tá no WhatsApp, e... O e-commerce bombou, né? O e-commerce teve um estouro genial, assim, com a pandemia, né? Totalmente. e aí acho que é interessante justamente isso. Eu vi que a Silvana fez uma pergunta, como investir com segurança? Uma ótima pergunta. Acho que quando a gente tá falando de criptomoeda, é sempre delicado, especialmente porque a gente tá falando de uma tecnologia super nova, eu particularmente sou super fã de criptomoedas, eu acredito no potencial do mercado, mas obviamente é preciso saber onde você tá investindo, o que você efetivamente tá adquirindo, porque a gente sabe que existem algumas formas disso não ser feito corretamente, e aí, enfim, as pessoas correrem o risco de serem enganadas, mas acho que quando a gente fala de criptomoedas, a gente tem hoje já no Brasil algumas corretoras de cripto que prestam esse tipo de serviço e que oferecem produtos legítimos e que tem representado aí toda essa atratividade para o mercado local, por isso que tá todo mundo querendo investir em criptomoedas, e acho que NFT, não sei se todo mundo sabe o que é um NFT, mas acho que é legal a gente falar também, não sei se vocês têm estudado isso aqui, mas seriam os non-fungible tokens, então é a possibilidade de você tokenizar qualquer tipo de ativo, desde uma imagem, uma obra e comercializar isso, então sem dúvida isso é algo que tá muito em alta e tem tido uma procura muito grande, é algo que a gente tá vendo, muitas estruturações no escritório também, acho que quando a gente fala de tecnologia, o escritório Matos Filho é um escritório que é full service, então a gente tem todas as práticas do direito, acho que é o maior escritório do Brasil hoje, ou um dos maiores, a gente tem em número de pessoas, acho que é com certeza um dos maiores, e a gente tem todas as áreas do direito olhando pra isso, então quando a gente fala dessas estruturações de empresas de tecnologia, a gente tem sempre os aspectos societários, os aspectos de propriedade intelectual, quando a gente fala de NFTs, por exemplo, os aspectos regulatórios, bancários, quando a gente fala de cripto, por exemplo, de exchanges, o que você pode, o que você não pode fazer, e também os aspectos tributários, enfim, eu acho que é assim que a gente atua no escritório, justamente com uma visão holística, tentando ajudar a ter um foco em tecnologia e fazer essas soluções pararem de pé. É, porque a tecnologia está em todas as áreas, é um mundo sem volta, então tem que ter visão holística mesmo, não pode ficar achando que é uma coisa só e tudo bem, não é? Não, com certeza, e acho que na área de entretenimento a gente tem visto isso também, com relação aos jogos, acho que esportes, apostas, enfim, acho que é um mercado super promissor e que acaba atualmente dependendo muito da tecnologia também, né? Então, é curioso a gente ver o quanto a gente foi transformado pela tecnologia, né? Como a gente pode estar aqui hoje, por exemplo, em meio à pandemia, fazendo esse evento, se é que existe ainda a pandemia, né? que era uma das nossas dúvidas, mas acho que é por aí, acho que a gente precisa adequar a nossa legislação tributária para a gente conseguir ter clareza sobre como funcionam as relações de tecnologia, acho que o que eu quis trazer aqui é que existem ainda muitas dúvidas quando a gente fala de tributação da economia digital, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, e até a gente conseguir olhar para o nosso sistema legislativo de uma forma mais próxima da realidade, a gente vai continuar assustando o investimento e porque os investidores vão olhar para isso e vão falar não, melhor eu não entrar no Brasil porque não está claro e eu posso sofrer essas sanções tão grandes, então é justamente isso que a gente tenta evitar. É, basta pensar, basta lembrar no passado a comparação do e-book com o livro físico que tinha imunidade, que você podia trazer papel, lembra? Exatamente, essa foi uma das grandes discussões que a gente teve uma jurisprudência consolidada porque é exatamente isso, a gente tem na nossa constituição a previsão de imunidade para livro e aí o que é livro hoje em dia? Porque aquilo ali era uma ideia de estimular a educação e a compra de livro e aí veio o e-book e o pessoal ah não, mas agora não pode mais, como não? O espírito não era facilitar a compra do livro, deixar o livro mais barato para estimular, ah, mas agora não tem mais papel, peraí, a questão é o livro ou é o papel? Exatamente, e aí eu acho que essa questão, esse tipo de evolução é muito delicado, porque acho que esse do papel é algo que a gente consegue ver com clareza, mas e aí mercadoria digital, a gente pode falar disso, a gente pode falar de ICMS sobre mercadoria digital, quando a gente tem um conceito constitucional que fala de uma transferência de uma mercadoria palpável, física, será que faz sentido isso? Será que eu posso ignorar o que está na constituição porque o mundo evoluiu, então eu tenho que entender como que a constituição evoluiu, e aí a gente vive nesse cenário no Brasil onde tudo acaba incontencioso tributário, e o problema disso é justamente essa falta de segurança jurídica, então eu acho que o caminho seria justamente a gente ter esse amplo debate e a gente conseguir consolidar uma legislação tributária que abarque todas essas situações da economia digital, então não estou dizendo que é fácil, não acho que é algo que a gente vai conseguir do dia para a noite, mas eu acho que a viabilização desse diálogo, entender como funcionam as plataformas, entender qual que vai ser o prejuízo disso para o contribuinte final, para o cliente final, para quem está comprando nas plataformas, se faz sentido eu fazer esse movimento de cobrar delas essa carga tributária, se isso vai afastar, se isso vai ajudar a minha economia, então acho que esse que é o enfoque que a gente tem que ter quando a gente discute tributação na economia digital. Elisa, há pouco tempo, por conta de adequações de LGPD, surgiu notícia da sentença relativa a COFINS, quem investiu em LGPD por conta da palavra insumo, aquela discussão do insumo e aí até um cliente perguntou para mim para o Ricardo outro dia, poxa, e aí, o que você acha? Uma sentença de primeira instância não é uma, sabe, acho que precisa de estudo, você vai se aventurar num contencioso e depois dá shabu, eu não vou me responsabilizar por isso, eu faço a adequação, beleza? Mas o tributário eu acho melhor você ponderar com algum tributarista, você, provavelmente, você muito mais do que nós, você da área, deva ter essa notícia também, você acha que é isso mesmo, assim, precisa de um pouco de ponderação antes de levar para contencioso, pode ser muito apressado levar para contencioso com base numa sentença, numa notícia só de primeira instância? assim, eu vou te falar, a verdade é que depende muito da estratégia de cada empresa, tá, e depende muito do que que aquele contencioso vai representar para aquela empresa, quais são os valores que a gente está discutindo, vis-à-vis o valor que você vai pagar do advogado, mas a verdade é que o fato de existir uma sentença, mas uma sentença boa e com fundamentos, me ajuda a defender que efetivamente é possível dizer que aquilo é um insumo para a minha atividade, porque é uma obrigação legal que eu tenho de fazer a adaptação LGBT, então eu deveria poder, no conceito mais amplo do que é necessário para a minha atividade, utilizar crédito sobre o que é uma obrigação legal, eu não posso operar se eu não fizer isso, né, então eu acho que por mais que é uma sentença, por mais que é uma decisão isolada ainda, eu acho que mostra que existe um caminho para essa tese, eu entendo que é uma tese boa, eu acho que dependendo dos valores que a gente está discutindo, isso pode fazer sentido sim, e a verdade é que a gente tem visto o Supremo se posicionando de uma forma nos grandes casos tributários, falando, ó, é só daqui para frente, e para trás é só para quem entrou com a ação judicial que vai ter efeito, então impulsionando a necessidade de você entrar com a ação judicial, porque você pode efetivamente ficar resguardado, entendeu, então eu acho que é super importante monitorar o que está sendo discutido, o que está sendo julgado pelo Supremo, para justamente ter certeza que você está explorando todas as possibilidades de um contencioso tributário, porque às vezes isso passa com uma decisão favorável para os contribuintes e você não pode se beneficiar só porque você não entrou com a ação, entendeu, então eu acho que é um cenário de novo difícil porque eu acho que traz insegurança jurídica também, né, ou é ou não é, gente, e se é favorável aos contribuintes deveria ser desde sempre, né, eu acho que quando o Supremo faz essas modulações de efeitos olhando muito para o impacto econômico das decisões, quem acaba sofrendo é o contribuinte que não entrou com a ação, entendeu, então acho que a gente sempre tem que ter esse olhar cuidadoso aí quando a gente fala de contencioso, é óbvio que a gente sabe que contencioso no Brasil não é um caminho fácil, né, a gente tem uma, um caminho aí árduo quando a gente fala de contencioso, demora, é custa caro, a gente sabe de tudo isso, mas ainda é uma cultura litigiosa que a gente tem no Brasil, né, então acho que quando a gente pega as grandes empresas, pequenas empresas, não é atípico você ter discussões tributárias, porque faz parte do contexto que a gente vive, porque a gente tem tantas incertezas ainda e tem um pouco de diálogo com o Fisco. O negócio é procurar um especialista como você que conheça do tema para poder ter essa, fazer a tese do jeito certo, né? Claro, não, sem dúvida, porque é isso, como demora, como os custos são altos, você sempre tem que tomar o cuidado para ver se é uma coisa que vale a pena entrar e se tem algum potencial de modulação, se tem boas chances de êxito, acho que tudo isso é super importante e óbvio que nós tributaristas que monitoramos isso, esses casos com frequência, conseguimos ajudar. nessa questão, por exemplo, eu vi que tem agora até NFTs de figurinha de futebol, do Messi, os clubes têm lançado os vídeos de basquete e eu lembro que você deu uma aula sobre a tributação da parte de games, você poderia falar um pouquinho para o pessoal só para situar um pouquinho sobre esse negócio do game? Claro, então quando a gente fala de games e acho que a gente vê realmente a economia digital olhando muito para isso, a gente vê um crescimento da área de esportes também para essa parte de games com os esportes, então, enfim, acho que tem uma série de atividades que advém daí, tem uma parte regulatória super importante do que é jogo de azar, o que pode, o que não pode, o que é aposta, o que é cassino, etc. Mas o fato é que essencialmente jogos aqui no Brasil são entendidos como software e aí eles seguem a tributação de software, quando a gente fala de tributação de software, a gente volta para aquele precedente recente do STF que falou que software, licenciamento de software é ISS, porque está na lista de serviço, então está sujeito a uma tributação como serviço, foi uma grande vitória do setor de software como um todo, porque vocês podem imaginar a diferença, quando a gente fala de ISS, a gente fala de uma tributação de 2% a 5%, e quando a gente fala do preço do serviço, e quando a gente fala de CMS, a gente está falando de cerca de 25% de tributação, claro que depende do estado, da operação efetivamente, mas é muito mais alto, então todo o setor de jogos e todo o setor de software sofria muito com autuações cobrando ICMS e com questionamentos de futuros se isso eventualmente poderia ser caracterizado como ICMS, então acho que foi uma grande vitória do setor ter isso caracterizado como uma prestação de serviço, e acho que obviamente isso ajuda o setor a se desenvolver aqui no Brasil. Eu vi no teu slide ali a questão de colocar em prática a devolução imediata ali de uma não-cumulatividade. Você poderia explicar um pouquinho, Lisana? Claro, porque o que acontece? Quando estava se discutindo da CBS, que é essa unificação do PIS e da COFINS, uma das coisas que foi discutida na época foi a não, mas a gente vai dar crédito sobre tudo, porque o grande problema do PIS e COFINS foi isso que você trouxe, Marcelo, que é a não, é só sobre insumo, mas o que é insumo da atividade? A não, precisa estar naquela listinha que está na lei e isso daqui a gente não sabe se está na lista ou não. Então o que eles falaram é, olha, quando vier a CBS, a gente vai dar, vai ser não-cumulatividade sobre tudo. Tudo o que você pagar de despesa você vai poder considerar como um crédito. Só que o fato é que acho que como a gente viu com o PIS e COFINS, existem situações práticas onde essa não-cumulatividade não se verifica, entendeu? Então um dos questionamentos com relação à CBS era se a gente conseguiria efetivamente ter essa não-cumulatividade que estava sendo proposta do ponto de vista prático, né? Porque assim como o PIS e COFINS, quando ele foi lançado, essa não-cumulatividade do PIS e COFINS era a melhor descoberta de todos os tempos e a gente vê hoje que é o gerador dos maiores contenciosos tributários que ninguém sabe que é insumo, entendeu? Então acho que é um pouco essa a ponderação que eu estava fazendo naquele slide. Legal, bacana. Pessoal, estamos chegando no final, vocês, se alguém tiver perguntas, comentários, essa é a hora. Ou o pessoal entendeu tudo, né, Liza? Como o pessoal entendeu tudo ou não entendeu nada. gerou muito mais dúvidas aí. É, não era a intenção, acho que a intenção era só mostrar que tem muitos desafios, viu, gente? É difícil mesmo, não é simples a gente falar de tributação de economia digital, acho que é um assunto que, enfim, tem muito para a gente evoluir ainda no Brasil e no mundo inteiro, na verdade. É que o direito muitas vezes ele já vem um passinho atrás, acho que no digital dois passinhos atrás porque a tecnologia é muito rápida, né? E o, e esses, toda essa galera de startup com a cabeça deles a mil pensando milhões de soluções inovadoras para dores presentes ou passadas, dentro desse contexto dessas soluções são coisas muito novas, né? E aí você tem que justamente adequar, pensar e aí o legislativo não é tão veloz, né? Com certeza. Marcos regulatórios aí que, essa semana que eles pautaram da inteligência artificial, por exemplo. Sim. E acho que você traz um ponto, Marcelo, que é super importante porque acho que a tecnologia e as startups e os modelos de negócios, eles evoluem tão rapidamente que às vezes as pessoas esquecem de pensar nesse lado tributário e as consequências de não pensar no lado tributário são muito grandes, né? A gente tem aqui, por exemplo, multas de 75% a 150% do principal, mais selic. Então, assim, se a gente está falando que isso dava para ser feito de outra forma, às vezes você usar a base contratual certa, você usar o código de serviço certo, acho que você caracterizar a sua atividade da forma certa, acho que tudo isso impacta para você ter sucesso no seu negócio. Então, quando a gente fala de economia digital, acho que a gente nunca pode descartar essa necessidade de atenção à estruturação tributária também, porque sem isso é bem difícil ter sucesso nos negócios aqui no Brasil, em qualquer economia. Acaba comendo todo o lucro, né? Exatamente. As pequenas empresas. É que esse carnaval tributário mesmo é confuso, né? Se não for bem analisado, a possibilidade de você quebrar um cliente ou acabar até deixando ele no risco de um crime tributário, né, Elisa? É bastante razoável, né? Mas, Elisa, você comentou aí que se a gente for avaliar em termos de soluções tributárias, essa questão do ISS foi, como você falou, até favorável, foi aí benéfico para o mercado, mas ela seguiu também uma tendência que o próprio mercado mundial e aqui no Brasil seguiu a tendência de colocar tudo como serviço. Aquela questão de muitos anos atrás se vendia a licença de um software, né? Vamos pegar aí, por exemplo, uma TOTUS da vida, né? Eu falo isso porque eu trabalhei na época da TOTUS muito tempo atrás e se vendia uma licença por 5 mil, 10 mil reais e aí tinha toda uma tributação muito pesada e hoje a tendência do mercado é não só a questão de software, mas tudo hoje é serviço. Se você colocar plataformas, né, como serviço, infraestrutura como serviço, acabou meio que criando um formato de, como se fosse o leasing, né, que tem nos veículos e trouxe para o mundo da tecnologia. Então, vender tecnologia acabou ficando bem mais inviável em algumas questões e é muito mais fácil hoje se fornecer um serviço que você não precisa entrar como um ativo e recolher uma série de impostos, né, eu acho que você pode falar melhor que isso, mas eu acho que o mercado também hoje dessa transformação digital está orientado a tudo a serviço, né, acho que tudo é serviço na maioria das questões hoje, né? Totalmente, porque é, faz parte da economia digital, faz parte de economia compartilhada, então, quando a gente fala de economia compartilhada, a gente fala dessa mudança de valores, né, e de como hoje em dia as pessoas têm menos essa necessidade de adquirir as coisas e mais de usufruir das coisas, né, e acho que isso é uma tendência super interessante e que, mas que acaba tendo impactos no mundo fiscal e isso esvaziou os cofres dos estados, porque os estados não podem cobrar tributos sobre serviços, então, a partir do momento que tudo é serviço, o estado se viu quebrado, e aí, como que ele faz para pagar as despesas dele, entendeu? Então, você vê os estados começando a olhar para umas coisas, não sei se isso é bem serviço, não, estou achando que isso é uma mercadoria digital, estou achando que esse serviço aí é um serviço de comunicação, entendeu? Para você ter noção, uma das grandes discussões que a gente enfrentou bastante era se outdoor seria serviço de comunicação, porque aí seria o serviço de ICMS, é outdoor, parado, outdoor é um serviço de comunicação, entendeu? E aí, enfim, eu acho que a gente entra muito nessas discussões, porque os estados eles precisam recolher, eles se viram esvaziados, e, enfim, vai ficando cada vez mais difícil. É que mexeu na parte sensível, né? No bolso. É, no bolso, é isso, então, acho que quando a gente fala de uma reforma tributária real, e para a gente ver diferenças reais no modelo tributário que a gente tem aqui no Brasil, a gente precisaria passar por uma mudança de verdade, né? E eu acho que nenhuma dessas mudanças são sem dor, quando a gente fala de uma mudança de verdade, você mexe no bolso das pessoas, e é por isso que tem tanta resistência, é por isso que a gente discute reforma tributária há 20 anos e não consegue engatar aí uma reforma tributária de verdade, né? Eu acho que... tira da zona de conforto, né? Consequentemente, causa dor, né? Exatamente, exatamente. Uma pergunta só para a gente encerrar aqui da Sheila, ela pediu sua opinião sobre lucro presumido em face de infoprodutos em relação às imunidades. Tá, na verdade, acho que não entendi muito bem a pergunta, inclusive se a Sheila quiser abrir o microfone e fazer, acho que quando a gente fala de uma mudança de regime tributário do simples para o lucro presumido é muito em função da receita, né? Ou do fato da empresa poder ou não poder estar no regime simples mais, porque sem dúvida o regime do simples é um regime muito mais favorável nas empresas. E aí, enfim, acho que quando a gente fala de imunidades tributárias, a gente tem disposições específicas na Constituição sobre isso. Acho que a Carolina também fez uma pergunta aqui com relação ao insumo especial, isso que foi julgado pelo STJ, de que insumo estaria coberto pelos critérios de essencialidade e relevância. E acho que sim, mas o ponto todo, Carolina, é que depende o que é essencial e relevante para você. Então, quando a gente fala de razão da essencialidade, acho que para a gente falar que a LGPD seria considerada um insumo, a lógica que se faz é que ele é essencial para o seu processo sim, porque ele é uma imposição legislativa. Então, por isso que essa adaptação deveria ser tratada como um insumo, mas o fato é que a gente não tem uma legislação sobre isso ainda e nem um precedente especificamente sobre essa questão de LGPD. então, que nem eu disse aqui, acho que tem bons argumentos para essa discussão e que a gente poderia discutir isso em juízo justamente para dizer que os gastos com adaptação de LGPD são essenciais para a empresa porque é uma imposição legislativa a adaptação LGPD. Encaixar no conceito indeterminado, né, Elisa? Exatamente, mas óbvio que sempre tem as particularidades de se você precisava mesmo esse gasto, por que ele é tão essencial, né, e, enfim, acho que o Fisco costuma tomar posturas mais conservadoras para conceder esses créditos, mas eu acho que é uma boa discussão, sim. Legal. Lisa, para quem quiser te seguir no LinkedIn, no Instagram... Podem me seguir todo mundo que quiser no LinkedIn, então, super convidados, Lisa Workman, eu costumo compartilhar bastante material por lá, bastante conteúdo, especialmente as tendências que a gente tem visto com relação ao mercado de tecnologia e entretenimento no escritório. Legal. Lisa, queria te agradecer de novo por dispor do seu tempo para compartilhar com a gente aqui o seu saber e fico muito grato, espero que a gente possa contar contigo aí em outras oportunidades e, pessoal, a Lisa tem compromisso, todos nós, e a gente já tomou aqui o tempo, uma hora dela aqui, mas acho que foi bem engradecedor para o pessoal aqui da NAD e te agradeço demais, Lisa. Pessoal, sigam a Lisa para que vocês possam ter bastante conteúdo de direito tributário e tecnologia para tratar aí com seus clientes e também precisando, não é, Lisa? Entrei para contratar a Lisa para dar um parecer, uma consulta, não é, Lisa? Isso mesmo. Obrigada, Marcelo, obrigada, Ricardo, obrigada a todos que fez perguntas, enfim, fico super à disposição, adoro esse tema e espero ter ajudado aí nas discussões. Você precisa botar um curso só de direito tributário, lá na Future Law. Vou fazer isso, vamos sugerir isso para eles. Sugerir para o Bruno lá. Legal, Lisa, obrigado. O assunto não vai faltar. Obrigada. Boa noite, boa noite, pessoal. Tchau, obrigado, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, Lisa, tudo de bom.